Oi, boa tarde maternal. Vamos para mais uma aula. Já é quarta-feira, semana voando. Hoje nós temos duas atividades. A primeira ainda está falando sobre a semana da árvore. Nesta atividade de matemática, vocês vão lá na página 164 e vocês devem observar as árvores. E qual delas não tem nenhuma florzinha? Então, vocês vão pintar essa árvore. Aqui não tem nenhuma florzinha. Entenderam? Observe. Uma tem muito, outra tem nadinha, nadinha. Ok? Essa é a atividade de matemática, de quantidade. E em linguagem, vocês vão só colorir um palhaço. E tem uma musiquinha. Pergunta a mamãe, papai se conhece a musiquinha e peça para eles ajudarem vocês a cantar. Ok? Essas são nossas atividades. E vamos contar uma história hoje? A história também fala sobre árvore. É a árvore sem folhas. Imagina que triste você ser uma árvore e não ter folhas. A árvore sem folhas era uma vez uma árvore sem folhas. Não possuía nenhuma folhinha sequer. A árvore sem folhas vivia sozinha em um lindo campo verde. E por viver sozinha, nunca havia visto sequer uma única árvore. Por isso, não sabia que as árvores tinham folhas. Certo dia, passaram por ali algumas pessoas. Quando viram a árvore sem folhas, disseram, Vejam, uma árvore sem folhas de galhos secos. Como ela é feia. Hum, essa árvore não serve para nada. A árvore ouviu o que as pessoas disseram. E a partir desse dia, percebeu que não tinha folhas. E ficou muito triste. Veio o sol e a árvore disse-lhe. Sol, você que é tão poderoso, poderia me dar folhas? O sol respondeu, não, eu não posso te dar folhas. Mas se quiser, pode ir buscá-los. E a árvore disse-lhe. Como assim? Não posso buscá-las. Meus pés são cravados no solo. O sol, sem ter o que fazer, foi embora. E a árvore continuou triste e sem folhas. Tempo depois, o vento passou por ali e a árvore perguntou-lhe. Vento, você que é tão poderoso, poderia me trazer algumas folhas? O vento respondeu-lhe. Ah, árvore, eu sei como retirar as folhas. Mas não sei como colocá-las. Sinto muito. Não posso ajudá-la. Sem ter o que fazer, o vento foi embora. A árvore continuou sem folhas, triste e sozinha. Passou por ali uma nuvem. E a árvore indagou-lhe. Senhora nuvem, será que você poderia trazer-me algumas folhinhas? A nuvem respondeu. Não posso trazer folhas. Eu só posso chorar. Vou chorar por você. A nuvem chorou, chorou e chorou. Mas a nuvem não conseguiu trazer, com suas lágrimas, nenhuma folhinha para a árvore. Continuou chorando e foi embora. A árvore continuou sozinha, triste e sem nenhuma folha. A árvore estava muito desanimada, pois pediu para os mais poderosos, mas ninguém conseguiu ajudá-la. Certo dia, algumas crianças estavam correndo pelo campo verde. Quando viram a árvore sem folhas e notaram um de seus galhos, um balanço pendurado. As crianças foram nele brincar. Ali balançavam contentes. Quando, de repente, notaram que a árvore estava triste. Para tentar animá-la, resolveram dar-lhe um grande abraço. Abraço apertado, bem no tronco. A árvore sentiu-se melhor, mas as crianças viram que ela ainda continuava triste. As crianças sensivas e observadoras notaram que a árvore estava triste, porque em seus galhos não haviam folhas. Tiveram, então, uma brilhante ideia. Foram para casa e recortaram pequenos corações, nos quais colocaram os galhos da árvore. Cada criança que chegava para brincar, colocava na árvore um coração de papel. E assim, encheram a árvore com muitos corações coloridos. A árvore ficou multicolorida. E a alegria das crianças encheu de vida aquela árvore, que não tinha folha. Com essa ação generosa, o sentimento da árvore se transformou. E ela ficou muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.